Feliz Jesus, que temem o Senhor, e dê-lhe aos céus caminhos. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e dê-lhe aos céus caminhos. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e dê-lhe aos céus caminhos. O trabalho de Tuas mãos, as de viver, será sem estudo, e amém. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e dê-lhe aos céus caminhos. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e dê-lhe aos céus caminhos. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e dê-lhe aos céus caminhos. E dê-lhe aos céus caminhos. Será sem abençoado todo homem, que teme o Senhor. O Senhor, o Senhor, que temem o Senhor, e dê-lhe aos céus caminhos. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e dê-lhe aos céus caminhos.